Pessoal, beleza? Andando aqui pela Superquadra Morumbi. Acabei de passar a São Pedro Furrier. Eu estava lembrando uma coisa aqui, né? Começa a vir esses candidatos à reeleição, né? Que estão lá há muitos anos, já virou cabide de emprego, né? Eles já se acostumaram a ficar lá, né? Então perderam a vergonha na cara e a virtude e a fé em Deus. Então eu estava lembrando aqui, né? Na Zona Leste, no último censo, o IBGE constatou que tem quase 1 milhão e 600 mil pessoas na Zona Leste. Ou seja, daria para eleger 20 vereadores só naquela região. O que os vereadores de lá estão vindo fazer aqui? Fala para mim. O que um vereador do Capão Redondo vem fazer aqui, se lá tem quase isso de habitante? O que um vereador do Grajaú vem fazer aqui na nossa região, no Campo Limpo? Se lá tem gente o suficiente para eleger um deputado, né? Então vamos abrir os olhos, tá? Só pode ter alguma coisa, né? Não é possível a pessoa ser de um bairro gigantesco, né? Fora do Campo Limpo, um bairro grande igual o Campo Limpo, populoso. A pessoa sair de lá para vir para cá prospectar votos. O que você acha que é? De fato, o cara não está fazendo o ar. De fato, o pessoal lá abriu os olhos e falou, pô, esse cara está há 20 anos aí, não fez nada. Então aqui ele não ganha mais. Aí o cara vem aqui na nossa região, onde ainda não tem ninguém para poder se levantar e fazer de verdade, né? Alguém para vir com virtude e vergonha na cara e fé em Deus. Tá bom, gente? Então é isso aí, eu tenho certeza que Campo Limpo e região acordou.